Música Eu faço vôlei e acho muito importante na minha vida, na minha prática, em tudo, no meu desempenho, tanto físico como psicológico. Eu acho muito importante ela estar aqui, não só ela, mas todos os campeões, estar aqui para representar a escola e a instituição. Para ela ser uma bicampeã olímpica, até o ensino do esporte fica melhor. Eu acho legal, né? E a gente até ganhou autógrafo, porque a gente conheceu uma famosa. Se Deus quiser, mais para frente, com certeza eu posso ser uma jogadora também. Ah, eu acho muito bom por causa que a gente aprende melhor. A gente aprende melhor e é muito bom isso. Isso é bom, porque isso pode levar a gente a aprender no futuro. Aí como a gente pode aprender, a gente pode meio que incentivar as outras pessoas, igual ela está fazendo. Ah, eu acho muito legal, porque a gente também incentiva mais que o esporte, porque a gente conhece alguém famoso. Sim, ela me incentiva a ser um jogador de vôlei, essas coisas. Com as outras escolas isso é mais caro também e ela é muito boa, muito boa. Eu gosto muito dela, assisto um monte de jogo também já. Faço vôlei. Eu acho bom e acho muito humilde da parte dela, né? Ela vinha aqui, ela abriu uma escola de esportes para a gente, muitas pessoas. E assim, eu acho muito legal, porque ela está vindo aqui e está incentivando a gente a fazer esportes, até o irmão dela que veio de lá. E como ela fala, o esporte ele se tiva muito na vida da gente, até porque já fui uma ginasta, já tenho oito medalhas. E assim, eu acho muito bom a parte dela. Convoque uma bicampeã olímpica. Junte a ela grandes nomes da cena esportiva nacional e internacional. Reúna essa equipe numa estrutura completa para a prática de diversas modalidades esportivas. Nasce em Brasília a Escola Nacional de Esportes, fruto da parceria entre o Grupo Projeção e a jogadora de vôlei, Paula Pequeno. É o que você vai ver agora no TV Projeção dessa semana. Campeã olímpica da Seleção Brasileira de vôlei, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, MVP dos Jogos Olímpicos de Pequim, campeã dos Jogos Olímpicos de Pequim, campeã no Pan-Americano de Guadalajara, campeã russa, campeã paulista, tricampeã no Grand Prix de vôlei, vice-campeã no Pan-Americano do Rio e vice-campeã mundial de vôlei, a jogadora Paula Pequeno voltou ao Projeção no final de fevereiro para a celebração de uma parceria histórica com a Organização Educacional. Junto de outros atletas de expressão nacional e internacional, Paula Pequeno e o Grupo Projeção trazem para o Distrito Federal a Escola Nacional de Esportes, projeto ambicioso que vai oferecer, por meio de escolas especializadas instaladas em cada uma das unidades dos colégios de projeção, Taguatinga, Taguatinga Norte, Guará e Sobradinho, modalidades esportivas e treinamentos de alta performance, baseados nos preceitos do desenvolvimento olímpico. A Escola Nacional de Esportes é uma entidade que tem como principal objetivo o desenvolvimento do esporte brasileiro. O projeto está apoiado no trinômio Esporte, Educação e Cultura, com base no conceito e filosofia de grandes nomes do esporte expoentes em suas modalidades. Desde 2013, a Escola Nacional de Esportes compartilha experiências, ensina a educação, aplicando os valores do esporte e promovendo aos alunos diversão, saúde e sociabilidade. Bom, a Escola Nacional de Esportes chega com uma proposta bem abrangente, não só o vôleibol, a gente tem a Escola de Vôleibol Paula Pequeno, que também é uma outra empresa, mas também está completamente alienada. E a Escola Nacional, na verdade, ela traz todos os esportes, ela vem trazendo possibilidades de escolha para as crianças, não só restritamente ao vôleibol, mas muito pelo contrário, abrindo várias opções para que a criança realmente escolha o esporte em que se sente melhor, em que realmente se interessa e busque, pelo menos, ocupar realmente o seu tempo para cuidar da saúde, para socializar, para melhorar a coordenação motora, para, de repente, começar a sonhar com uma carreira profissional. Então, é todo esse trabalho que a Escola Nacional se propõe a fazer nesse projeto. A pegada é totalmente alta performance, é, como a gente pode dizer, é uma filosofia muito profissional. Não são escolas onde as crianças vão só brincar, elas vão realmente escolher o esporte que querem fazer e vão estar ali com professores capacitados o suficiente para ensiná-las a serem grandes atletas, caso escolham realmente seguir essa vida profissional. Se não, essas crianças que escolherem outro caminho, pelo menos vão estar muito bem preparadas pela parte física, a parte motora, a parte psicológica, acho que também até a rigidez, até a cobrança que existe nos treinamentos, com disciplina, horários, são coisas que preparam para a vida, não só para o esporte, mas para a vida como um todo. Então, é essa proposta que a gente vem trazendo e espero que com muita competência e ousadia a gente consiga inovar e realmente conseguir, de repente, até revelar novos campeões olímpicos, quem sabe. Nosso principal objetivo com nossa metodologia de treinamento é realmente conseguir criar essa diferenciação, que o pai entenda que dentro da Escola Nacional de Esportes, que a partir desse momento, em parceria com o Grupo Projeção, ele tem uma possibilidade de colocar o seu filho num treinamento com o quê? De alto rendimento. Não escolinha, são escolas de esportes, onde a gente visa o desenvolvimento motor dessa criança desde a sua iniciação. Então, é um processo de desenvolvimento motor, físico, psicológico, onde a gente consegue, a cada etapa, a cada faixa etária dessa criança, desenvolver e buscar a performance dessa criança de acordo com a sua faixa etária, com o quê? De alto rendimento, com o quê? De alta performance, sem perder o lado lúdico, sem perder o lado da psicomotricidade, que é importante a cada faixa etária. Então, é uma escola de esportes, que a gente fala que não é a escolinha, e o grande diferencial é esse. Existe um quê? De alto rendimento, existe uma luz no fim do túnel, que são os atletas olímpicos, que endossam esse projeto. Então, para cada modalidade, um grande atleta olímpico, que é a luz no fim do túnel, e é onde a gente quer que essas crianças olhem o futuro promissor delas dentro do nosso projeto. O Grupo Projeção, na verdade, está no momento de ampliação dessa parceria que já existia. Já existia uma parceria com a escola de vôlei da Paulo Pequeno, e agora vem uma possibilidade de a gente ofertar outras modalidades esportivas, e com isso amplia a gama de oferta dessas modalidades, para que a gente possa, de fato, se aliar com uma escola que tem reconhecimento nacional, em razão dos atletas que estão vinculados a ela, mas, sobretudo, de dar uma seriedade ao esporte e visar e vislumbrar, por que não, até a descoberta de novos talentos e o desenvolvimento de atletas para um porte olímpico. Então, de fato, Consolida é uma parceria e que tem uma perspectiva muito boa de adesão dos nossos alunos, para que a gente possa desenvolver um trabalho sério e dar continuidade a um projeto que já é de sucesso. São novas possibilidades que se apresentam para a prática esportiva, e o desenvolvimento de talentos, e, quem sabe, futuros atletas, que não possamos ali trabalhar de tal maneira, promover, quem sabe, um futuro atleta olímpico, seguindo os exemplos da Paula Pequeno, e, sobretudo, a partir da seriedade da metodologia de trabalhos que nós percebemos, e estamos visualizando, já, pelo menos aqui no Colégio de Itaguatinga, isso será levado para as outras unidades, em relação ao trabalho dos professores, o método que é aplicado, e o empenho dos professores. Aqui em Itaguatinga, a atividade já começou em 2015, e eu vejo, assim, muita disciplina, muita organização, muita competência nos professores, converso seguidamente com os pais, e eles estão aprovando bastante o método e o trabalho dos profissionais da Escola de Vôlei Paula Pequeno. Estamos ali ampliando agora para as demais unidades, e estaremos todos empenhados para que a nossa parceria seja efetivamente um sucesso. Pode esperar um diferencial, né, nessa nova proposta que está iniciando lá no Santa Terezinha. Então, dando continuidade a uma história de conquistas, que tem Santa Terezinha, agora Santa Terezinha Projeção, junto com o pessoal da Escola Nacional, é só sucesso. Então, o que os pais podem esperar? Muito profissionalismo, competência, e esse sucesso, né, cada vez mais. Eu acredito que existe um diferencial bem grande. Eu já passei em várias escolas, vários projetos, tá. Existe a comparação, claro. Sou técnico já há 25 anos, e tenho um pouco de propriedade para falar sobre esse assunto. O que nós trabalhamos na Escola Nacional? Nós respeitamos todas as faixas etárias, desde o Mirim até o Master. Existe uma metodologia para cada faixa etária, tá. Parte física, parte técnica, desenvolvimento psicológico. A gente ensina esses meninos a se prepararem para uma competição no futuro. Começamos com uma escolinha visando um projeto de competição. É todo um degrau. Você tem que primeiro atrair os meninos, motivar os meninos para a prática da modalidade esportiva, seja qual for. Desde o voleibol até a ginástica ritmo, que nós estamos implantando aqui agora. A criança tem que gostar do esporte. A partir daí, você começa a entrar com uma parte física, técnica, específica de cada idade, tá, e cada modalidade. Fazendo o diferencial em relação às demais escolas. Isso é feito. Esse trabalho é um trabalho de excelência. São professores com bastante experiência. O foco, como eu expliquei, ele começa numa escolinha, você vai desenvolvendo, tá. Você vai chamando esses atletas para uma seleção que a gente faz, para participar de competições mais fortes. Daí, esses atletas são convidados por seleções dos seus estados, no caso aqui do Distrito Federal, para compor uma seleção e ir para um brasileiro. Daí, eles começam a ser chamados para níveis maiores, tá. Então, o pontapé inicial, essa iniciação, começa com a gente. E não se esqueça, a jogadora Paula Pequeno vai inaugurar a Escola Nacional de Esportes em mais uma unidade dos colégios de projeção. Dessa vez, no Guará. É na próxima terça-feira, dia 29 de março. Você está convidado. O TV Projeção vai ficando por aqui e volta na semana que vem. Até lá. O TV Projeção vai ficando por aqui e volta na semana que vem.